Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Gê. Bom pessoal, já está disponível a versão mais recente do Windows 10, a versão de novembro 2019-1909. E neste vídeo eu vou estar mostrando aqui a vocês como realizar a formatação no seu PC ou no seu notebook e instalar essa versão mais recente. Como exemplo, eu vou estar realizando a instalação aqui neste notebook lembrando que o procedimento é o mesmo para realizar a instalação no PC. A única coisa que vai mudar é a configuração aonde nós vamos estar definindo a Word Boot para iniciar pelo pendrive. Do que a gente vai estar precisando aqui para a gente realizar a formatação no PC ou no notebook? A gente vai estar precisando aqui de um pendrive, ok? Com pelo menos 4GB de memória. Bom, se você ainda não tem um pendrive de instalação do Windows 10, da versão mais recente, não tem problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no card ou nas telas finais, uma aula onde eu ensino a vocês como estar criando esse pendrive de instalação. Simples e fácil, sem complicação, beleza? Mas antes eu quero pedir para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se por um acaso ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, desça aqui embaixo e se inscreva. Já arrebenta no joinha e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos colocar aqui na prática. Vamos continuar aqui então. Já deixe conectado o seu pendrive bootável do Windows 10 em qualquer porta USB. Vai ser necessário a gente definir a Word Boot para iniciar pelo pendrive. Para isso, assim que estiver ligando, vocês vão pressionar a tecla F2 ou Delete do teclado. Vou ligar aqui o notebook, vou pressionar aqui F2 ou Delete. Então, é necessário a gente estar definindo a Word Boot para iniciar pelo pendrive. Em notebook ou PC mais moderno, basta vocês pressionar apenas a tecla F11, que ele vai disponibilizar a opção de você selecionar seu pendrive. Para um PC ou um notebook um pouquinho mais antigo, é necessário você realizar algumas configurações que eu vou mostrar a partir de agora. Vamos vir aqui na aba Advanced, aqui em Fast BIOS Modo, se tiver Enable, se tiver habilitado, vocês vão deixar em Disable. HCI Modo Control, se tiver manual, vocês vão deixar em Auto. Em Boot, vocês vão vir até Security Boot. Se tiver habilitado, dessa forma aqui, vocês vão pressionar a tecla Enter e vão deixar em Disable. Aqui em OIS Modo Select, vocês vão deixar aqui na terceira opção, que é o UFI e CSM OIS. Deixa nessa terceira opção e pronto. Agora vamos vir até a primeira opção aqui, Multi Device Prioridade. Aqui a gente vai fazer algo muito simples, a gente vai subir o nosso pendrive para o topo. Está na segunda posição, vai de 1 até 7 posições ali. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir para a primeira posição. Para isso vamos pressionar a tecla F6. F6 sobe, F5 desce, tá vendo? Então vamos pressionar F6, vamos deixar ele lá no topo. Pronto. Feito isso, vamos dar um ESC, vamos pressionar a tecla F10 para salvar as configurações. Deixamos o ESC e pressionamos a tecla Enter. Ok, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai ler todos os arquivos de instalação do sistema operacional Windows 10, ok? E ele vai iniciar aqui o assistente de instalação do Windows 10. Lembrando pessoal que essa instalação aqui é uma instalação limpa, ok? E aí nós vamos formatar, apagar todos os dados que estiverem no PC ou no notebook, tá? Então se houver qualquer arquivo de importância no seu PC ou no seu notebook, vocês façam o backup antes de prosseguir. Se antes disso, vamos clicar aqui em avançar. Instalar agora. Avisos e termos de licença aplicáveis. Vamos clicar aqui para aceitar e avançar. Aqui vamos escolher personalizada. Aqui estão todas as partições do nosso disco. Então aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apagar todas essas partições. Vamos selecionando e clicando em excluir. Ok. Vamos excluir aqui a próxima. Partição 4. Unidade partição 3. Pode ser que um de vocês tenham mais partições, vocês podem excluir. Partição 2. Vou excluir também. Partição 1. Ok. Até ficar da seguinte forma, ó. Espaço não alocado da unidade 0. Até ficar dessa forma aqui. Vamos clicar em novo. Aplicar. Vamos dar um ok. Então é criado aqui diversas partições. Ok. Partição 1. Que é a partição de recuperação. A partição 2. Que é do sistema. E a partição 3. Que é a partição reservado. E a partição primário. Sempre quando você for formatar e instalar o sistema, vocês devem instalar o Windows na partição primário. Então deixa a partição primário selecionado. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Formatar. Vamos dar um ok. Mantenha selecionada a partição primário. E agora vamos clicar em avançar para iniciar a instalação do sistema operacional Windows 10. Prontinho. Então aparece aqui em status. Aparece ir copiando os arquivos. Copiando os arquivos. Copiando os arquivos do Windows. Essa etapa aqui de instalação, ela é toda automática. Não precisa fazer nada. Eu vou dar um corte, porque senão a videoaula vai ficar muito longa. E assim que finalizar essa etapa eu volto com vocês em instante. Ok, pessoal. Vamos clicar aqui para reiniciar. Lembre de desconectar o pendrive agora. Pode desconectar do seu PC ou do seu notebook. Ok, ele vai reiniciar aqui automaticamente. Eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Com uma entrada aqui e um toque de Wi-Fi ali. Seu PC estará pronto para você fazer o que quiser. Use sua voz ou o teclado ao longo do processo. E se você quiser que eu fique calada. Selecione o ícone de microfone pequeno na parte inferior da tela. Ok, pessoal. Se você precisar de um leitor de tela assistencial. Pressione as teclas Windows, Ctrl e Enter ao mesmo tempo para ativar o narrador. Ok, chega de introduções. Vamos ao que interessa. Ok, pessoal. Vamos desativar aqui então a Cortana temporariamente. Sua região está configurada como Brasil. Vamos começar com a região Isto está certo? Sim. Vamos deixar aqui Brasil e vamos clicar em Sim. O layout do teclado vamos deixar em Brasil ABNT. Português Brasil ABNT. Na sequência vamos clicar em Sim. Aqui vamos pular. Por enquanto eu não vou conectar em nenhuma rede. Para isso vamos clicar aqui. Eu não tenho internet. Vamos escolher essa opção aqui. Continuar com a configuração limitada. Tem o 0x de computador. Então vocês vão digitar o nome aí de vocês. Ok. Vou digitar aqui AG. Na sequência avançar. Ele pede para que você crie uma senha. Se você digitar uma senha nessa etapa, toda vez que o seu PC for iniciado, ele vai solicitar que você digite-se a senha. Eu vou deixar em branco, mas fica ao critério de vocês. Na sequência avançar. Nessa etapa aqui vamos clicar em Sim. Para ter ajuda da sua assistente digital, vamos clicar em Aceitar. Aqui vocês não precisam alterar nenhuma configuração, a não ser que vocês desejam. Na sequência Aceitar. Está quase finalizando. Beleza pessoal. Então está aí o Windows 10 instalado com sucesso. A sua versão mais recente do sistema operacional Windows 10. Como vocês podem ver, tudo aí funcionando perfeitamente. Ok. Para a gente descobrir qual foi a versão que foi instalada no nosso PC ou no notebook, a gente vai vir aqui no menu Iniciar. Configurações. Vou maximizar aqui para a gente ter uma visão ampla. Sistema. Vamos rolar até o final e vamos vir em Sobre. Aqui vai ter todas as especificações do Windows. Vai aparecer aqui a edição, a versão 1909. A data de instalação e a compilação do SO. Então está aí pessoal. Mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Se gostou já arrebenta no joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Para ficar por dentro de todas as novidades que eu venho compartilhando aqui com vocês no canal. Beleza? Então eu espero vocês até o próximo vídeo e tchau pessoal.